Nota aí Games de volta e galera, manos, saiu agora no Cidade Alerta uma imagem que possivelmente é do vídeo que a mulher do affair com o Neymar passou aí para o advogado e mostra claramente os dois brigando numa briga ali, então eu vou mostrar já já aí pra vocês o vídeo. Então vamos ver essa imagem aí, o que aconteceu que apareceu no Cidade Alerta. Atenção, atenção, o departamento de jornalismo da Record vai mostrar em primeira mão a imagem que teria sido gravada pela jovem acusadora do Neymar. Nesta imagem que eu ainda não vi, teria sido gravada pela menina que acusa o Neymar de agressão e de estupro. Nós temos a imagem e será mostrada agora, por favor. Olha ali, mano, na cara, velho. Imagem exclusiva, por favor, Carol. Imagem exclusiva. Mano, dá cara, velho. Que acaba de não chegar, eu também não tinha visto a imagem. Caralho, velho. E agora tudo virou, mano. Ali, então, seria, segundo a acusadora... Estava brigando. ...na cama do hotel e essa menina seria a acusadora no hotel... Mas não aparece o rosto do Neymar nem nada, né? Não aparece nada dele. Pode ser qualquer um ali. Eu já vou aqui falar com o pai do Neymar se eles querem se pronunciar, né? Porque a imagem acaba de ser divulgada. Talvez agora a defesa do Neymar queira falar alguma coisa. E essa foto chega num momento muito difícil do Neymar, né? A foto é divulgada. Meu Deus, cara. Olha isso, velho. Imagina, cara, antes do jogo da seleção. Ou seja, três horas e meia antes... Três horas antes da seleção entrar no campo. A Record tem acesso à foto que, segundo essa menina, é a prova cabal de que houve sim um crime por parte de um dos maiores jogadores do país. Que isso, mano? Apesar que não aparece o Neymar ali. E ela tá de roupa, não tem... Sabe? Não parece ser caso de estupro. Não parece ser caso de estupro. Mas tá um chute na cara, tá ligado? Agressão. Por mais que não seja estupro, agressão. Mas o que vocês acham, galera? Depois dessa imagem aí. Porque, tipo, ele tá... Primeiro, não dá pra ver quem é ele. Tá? Segundo, tava deitado, né, mano? Ele tava... Quem é que ataca alguém deitado, entendeu? Tipo... Né? Quem é que vai, tipo, fazer um... Estuprar alguém, assim, o cara deitado e ela de pé. Porém, ele... Na foto ali, mano, tá um chute na cara. Não se dá chute na cara de ninguém, mano. Principalmente uma mulher, né, velho? Então... Isso aí tá muito mal explicado. Tá muito mal contado, mas... Velho... Que isso, velho? Vamos ver aquela imagem de novo. Não, pera aí. Deixa aquela imagem na tela ali. Olha isso, cara. Olha isso. Que isso, mano? Olha ali, velho. Tá com um chute... Tá, podia ser uma brincadeira dos dois. Pô, cara, podia ser qualquer coisa, velho. Podia ser qualquer coisa, na verdade, né? Olha, tá muito estranho aquele lance, velho. Mas eu quero saber de vocês, gurizada. O que vocês acham? O que vocês acham que foi isso aí? Que realmente ele... Isso aí é... Era o Neymar? Era ele e ele chutou ela? Ou não era e foi uma briga? Comentem aqui embaixo. Acho que eu vou fazer até uma enquete lá no Instagram. Então, depois que eu postar esse vídeo, entre lá no meu Instagram e responda a enquete no meu story. Eu vou botar uma enquete lá. Uma enquete não, uma pergunta... É uma enquete de duas opções, na verdade, né? Então, eu vou pedir que vocês respondam lá. O que vocês acham sobre isso? Se foi agressão ou se não foi agressão. Se era o Neymar ou se não era o Neymar. Eu vou botar duas enquetes, na verdade. Vou botar a primeira. Se era o Neymar ou se não foi o Neymar. E, segundo, se aquilo é uma agressão ou se não é uma agressão pra vocês, né? Uma enquete pra vocês responderem. Mas, cara... Bizarro, mano. Não, bizarro mesmo, velho. Que isso, mano? Então, cara... Não dá pra saber, realmente, o que foi isso. Mas eu quero muito a opinião de vocês. Então, é importantíssimo que vocês respondam. Agora, vamos ouvir aí o que o pai do Neymar falou sobre essa imagem. Vamos ver. A gente tá mostrando aqui essa imagem da suposta agressão, né? Que a acusadora tá dizendo que o Neymar fez contra a modelo. Queria que o senhor tivesse espaço aqui aberto pra se defender. Não, eu não tenho que me defender. Não tenho que me defender, nada. As imagens, por si só, elas mostram. Isso a gente... A gente... Isso tá nos autos, entendeu? Isso é um vídeo. Um vídeo que foi printado. E a gente mesmo tá sabendo disso. E isso... E esse vídeo só vai provar que o Neymar que foi agredido. Que ela provoca uma agressão nele pra ver se ele pudesse se evitar quando ele percebe porque o que tava acontecendo era uma armação, uma armadilha. Que loucura, mano. Entendeu? Você vê ele e se joga pra trás da cama. Isso é uma garrafada que ele ia levar. Nesse momento... Realmente teve agressão, então. Ela estaria agredindo o seu filho com uma garrafa d'água, com uma garrafa de vinho, é isso? Puxa, eu acho que era, com uma garrafa de vinho. Alguma coisa assim. Então... Então, esse momento, ele tá, na verdade, não é agredindo. O senhor tá dizendo que ele tá se defendendo de uma agressão. Qual a posição? É só vocês verem a imagem. Não precisa... A imagem por si só. As pessoas não conseguem entender o que tá escrito, como tá sendo visto. Isso foi uma armadilha, gente. A gente tá... E se tá se defendendo cada vez mais. Cada vez mais vai ficar mais claro pra todos verem. Eu nunca vi uma pessoa por baixo. Esse celular, pelo que eu tô vendo, ele foi colocado no móvel já, gravando assim que seu filho entra no quarto e já tava gravando. Era uma armadilha. Ele entra no quarto e já tava gravando. Então, o que seria bom pra nós, o que seria bom pra toda essa investigação, é que esse vídeo aparecesse, né? Então, é isso que a polícia tá tentando fazer. É isso que a gente tá torcendo que aconteça, de encontrar essa moça, que tudo fique esclarecido, que possa ver realmente as imagens que ela tem e elas vão falar por si só. Né, galera? Realmente. Agora vimos aí o depoimento do pai do Neymar sobre o caso. E, velho, vocês concordam com ele? Ainda vai estar rolando a enquete. Eu vou estar ainda deixando aí pra vocês votarem lá se vocês acham que foi agressão, se vocês acham... E ali, realmente, é o Neymar. Então, eu não vou mais fazer a enquete sobre se é o Neymar ou não, porque o pai do Neymar confirmou que é ele. Mas, o que vocês acham? Que ali teve agressão por parte do Neymar ou por parte da mulher em questão? Porque, realmente, velho, vocês viram na imagem, o Neymar tá deitado. Outra, tem um celular na vertical gravando de longe eles. Então, ela já tinha planejado colocar uma câmera ali pra filmar eles. Por que ela ia querer fazer isso? Por que ela ia botar uma câmera? Velho, pra ganhar algo é em cima, né? Então, eu quero saber muito a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo, comentem bastante. Eu quero saber muito a opinião de vocês. Lembrando que eu vou estar trazendo, mano, ao desenrolar essa história, porque é uma coisa muito grave no mundo do futebol. Vai ter gente falando, ah, isso aqui virou canal de fofoca, não sei o quê. Mano, é futebol, é notícia. Então, vocês... Muita gente conheceu o canal agora por conta disso. Então, vocês estão gostando do conteúdo. Então, peço que vocês deixem o like, porque isso aqui fortalece bastante o canal e vai me motivar a continuar trazendo as informações. Porque, velho, eu deixo de fazer tudo o que eu tô fazendo pra estar trazendo esses vídeos aí pra vocês. Beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho que tá aí embaixo aí pra vocês não perderem nenhuma notificação. Vou tentar trazer mais vídeos ainda amanhã, que eu tenho certeza que vai ter mais o desenrolar disso. Vou tentar trazer o vídeo completo quando sair. O vídeo completo da agressão e tudo mais, né? Se houve agressão ou não. Se foi realmente uma armadilha, como o pai do Neymar falou. Mas então, conta aí com o apoio de vocês. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Falou! could show you how Transcrição e Legendas por Quintena Coelho